Item de número 13, processo 48500-5636-2010-13, trata-se de alteração no cronograma de implantação e do início do suprimento de energia elétrica da central geradora eólica Pontal 2B, otorgada à força dos ventos de energia eólica, localizada no município de Viamão, estado do Rio Grande do Sul, relator, diretor Reivio Barros dos Santos, a pedido de sustentação oral. A portaria MME 146, de 3 de março de 2011, autorizou a força dos ventos de energia eólica S.A., forçada os ventos a estabelecer como produtor independente, mediante a implantação e exploração da central geradora eólica Pontal 2B, constituída de seis unidades geradoras de 1.800 kW, totalizando 10,8 MW de capacidade instalada e 4,2 MW médio de garantia física, assim instalada no município de Viamão, estado do Rio Grande do Sul. Na otorgada foi previsto que o sistema de transmissão de interesse restrito da usina seria composto de uma associação elevadora de 34,5 barra 230 kW, junto à usina e uma linha de transmissão de 43 km, ligando a associação elevadora, a associação SE Porto Alegre 13, de propriedade da C3A-GT. A eólica Pontal 12B havia se sagrado vencedora do leilão de fontes alternativas, o LFA 07-2010, tendo negociado a comercialização de energia na modalidade por quantidade. Os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado previam início de suprimento em 1º de janeiro de 2013 e o prazo de duração de 30 anos. A ANEL promoveu a chamada pública 01 de 2010, direcionada aos empreendimentos vencedores do leilão de fontes alternativas 07-2010, juntamente com os vencedores do LED 05-2010, interessados em compartilhar a instalação de transmissão de interesses exclusivos de centrais de geração por conexão às ICGs. Os estudos da empresa da EEP previam a operação comercial das ICGs a partir de 1º de setembro, portanto, de 2013, portanto, oito meses após a data contratual. Data posterior à prevista para início de suprimentos do CCAR, decorrente dos leilões. Assim, foi oportunizado aos participantes da chamada pública a alteração do cronograma de implantação dos empreendimentos com a alteração da data de suprimentos do CCAR correspondente, a fim de coincidir com a operação comercial das instalações de uso do ônibus de transmissão. Tal pedido deveria ser apresentado no prazo de 30 dias da publicação da decisão da ANEL, a qual se deu por meio do espaço 2007-2011, em 25 de maio de 2011. E nesse contexto, em 26 de maio de 2011, a Força do Gênesis protocolou pedido de alteração do cronograma de implantação da eólica Pontal 2B, para que a entrada de operação fosse deslocada para setembro de 2013. Entretanto, apesar de ter manifestado interesse em participar da chamada pública a 01 de 2010, para fim de conexão da ICG coletora via mão, tal participação não se concretizou, porque a referida ICG acabou sendo retirada da chamada pública pela EPI, em estudos posteriores ao leilão, devido ao reduzido número de interessados. Ou seja, essa ICG permitiria que fosse alterado o contrato inicialmente para março, para setembro, mas o fato de não ter saído da ICG, consequentemente, voltou o prazo do contrato original. Com isso, manteve-se o ponto de conexão original cadastrado para a eólica Pontal 2B, qual seja, a SE Porto Alegre 13. E em 28 de fevereiro de 2012, a diretoria decidiu por indiferimento do pedido de alteração do cronograma conforme o espaço 652 de 2012. Enquanto isso, em 11 de outubro de 2011, em decorrência de alterações verificadas pela ICG, quando da instrução do pedido de enquadramento ao REID, a ANEL emitiu a resolução autorizativa 3154 de 2011, que alterou as características técnicas da eólica Pontal 2B, que passou a ser constituída por sete unidades geradoras de 1,6 MW, totalizando de 11,2 MW de potência instalada. Também no final de 2011, o empreendedor solicitou à ICG orientação contra as alterações pretendidas no sistema de transmissão de interesse restrito da eólica Pontal 2B. A ICG respondeu mediante o ofício 1622, de 23 de dezembro de 2011, solicitando que o pedido de alteração de características técnicas do sistema de interesse restrito da usina fosse oficializado, com a apresentação de novo memorial descritivo e nova informação de acesso. Em 31 de maio de 2012, foi protocolado correspondência sem número da Força do Vento, no qual o agente apresenta pela segunda vez um pedido de alteração de cronograma da implantação da eólica Pontal 12B, e desta feita com base no ofício circular 01-2012 da SGE. Esse pedido foi aprovado pela diretoria em 20 de novembro de 2012, mediante a resolução 3.754, que alterou o cronograma da implantação passando a prever o início de operação comercial da usina em 30 de setembro de 2013, ou seja, saiu de 30 de janeiro para 30 de setembro de 2013, de forma adequada ao início do suprimento da respectiva CCR, que já haviam sido alterados mediante o despacho 1.279. Em nova correspondência, datada de 4 de setembro de 2012, o empreendedor oficializou o pedido de modificação da instalação de transmissão de interesse restrito, informando que a conexão da usina agora passaria a ocorrer na futura SE Viamão 3, ou seja, inicialmente previsto para Porto Alegre 13. A proposta do empreendedor seria agora ocorrer na futura, e ainda estava em projeto e depois de construção, a SE Viamão 3, a ser implantada pela transmissora de energia Sul Brasil Limitada, que tinha entrado na operação comercial prevista para julho de 2013, conforme o contrato de concessão de transmissão 01-2001. Tal pedido foi avaliado pela SCG, mediante a data técnica 25, de 22 de janeiro de 2013, no qual a superintendência concorda com a alteração, salientando, porém, que a alteração seria de inteira responsabilidade do empreendedor, especificamente, no que concerne a subclausão 5.12 CCR, após manifestação favorável do MME, o pedido de alteração do ponto de conexão para a SE Viamão 3 e do sistema de transmissão de interesse restrito foi aprovado pela SCG, por meio do despacho, em 1972. Então, é importante ressalvar isso aqui. Foi bidado para o acesso à Porto Alegre 13, por iniciativa do empreendedor, muda-se para a Viamão 13, e aí a própria SCG faz essa ressalva de que essa mudança de inteira responsabilidade do empreendedor deve ter feito as suas avaliações, sendo mais adequada esse novo ponto de conexão. Em paralelo, em correspondência sem número 20 de março de 2013, a Força do Gênero apresentou pela terceira vez um pedido de alteração de cronograma, alegando excludente responsabilidade por atraso na emissão da outorga, na alteração das características técnicas e na assinatura do CCR, pleiteando como alternativa a concatenação da data de entrada em operação da Eólica Pontal 2B com a data de operação da SE Viamão 3, cujas obras de implantação estavam atrasadas. O pedido foi apreciado e indefinido pela diretoria em 8 de outubro de 2013, mediante o despacho de 3.433, que não reconheceu os excludentes responsabilidades delegadas, no total de 464 dias, e negou o pedido de concatenação por considerar que a alteração do ponto de conexão para a SE Viamão 3 se deu a pedido do agente. Inconformada com a decisão, em 29 de outubro de 2013, a Força do Gênero apresentou o novo pedido de reconsideração contra o despacho 3.433. A diretoria apreciou o pedido de consideração apresentado, mantendo a negativa ao pedido de concatenação do cronograma com a SE Viamão 3, porém reconhecendo parcialmente os créditos de responsabilidade pleiteada. Com isso, o início do suprimento da CCAR, relativa a eólica, do Pontal 2B, foi postar gado em mais de 196 dias, passando agora de setembro de 2013 para maio de 2014, conforme o despacho 310, de 11 de fevereiro de 2014. Em razão do pedido de esclarecimento apresentado pela Força do Gênero, o despacho 310 foi complementado pela diretoria em 25 de março de 2014, no sentido de alterar também a data de operação comercial da usina no cronograma de implantação. Em 17 de abril de 2014, a Força do Gênero apresentou um quarto pedido de alteração do cronograma de implantação da eólica Pontal 2B, alegando outros excluídos de responsabilidade não concomitantes, como já reconhecidos, relativa ao atraso do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, para emissão de licença para construção entre a emissão de interesse restrito e atraso do ONS na emissão do parceria de acesso. Caso fosse reconhecido pela ANEL, esses excluídos de responsabilidade somariam mais de 254 dias ao cronograma de implantação e início do suprimento do CCAR. A Força do Gênero protocolou nova correspondência em 17 de julho de 2014 e 5 de maio de 2014, corrigindo o cálculo do número de dias excluídos de responsabilidade e atualizando o período do pleiteado, e com isso o agente elevou para 294 dias o período de prorrogação do cronograma pleiteado. Antes que esse quarto pedido fosse apreciado, em 11 de setembro de 2014, a Força dos Ventos protocolou na ANEL nova correspondência acrescentando no seu pedido de alteração do cronograma um pedido de concatenação da data de entrada de uma operação comercial da eólica Pontal 2B, com o dia 31 de 13 de 2015, a justificativa de exame do pedido foi a ampliação da previsão de atraso da entrada e operação da SEVM3 e a intenção manifestada do agente é iniciar a injeção de energia no sistema por meio de uma conexão provisória na SE Alvorada 1. Os pedidos foram apreciados pela SFG, mediante a Autotec 63 de 2014, de 5 de novembro de 2014, e concluiu pelo não reconhecimento das alegações de desatraso do IPHAN e do NS como excluídos de responsabilidade. A SEVM3 não concordou com a concatenação pleiteada, mesmo com a possibilidade de escoamento provisório pela SE Alvorada 1, pois, por não avilumbrar que, pelo ritmo das obras, a usina não ficaria pronta antes de março de 2015, sendo inconveniente para o consumidor abrir mão do CCR desde 1º de maio de 2014. Em 13 de maio de 2015, a SEG emitiu nota técnica 321, acompanhando o entendimento da SFG e concluindo pelo indeferimento de todos os pedidos apresentados, tanto dos clientes de responsabilidade quanto das concatenações com início de operação comercial da SEVM3 ou Alvorada 1. Em 25 de abril de 2015, a Eólica Pontal 2B efetivamente entrou em operação comercial mediante uma conexão provisória da SE Alvorada 1. Em 20 de maio de 2015, a Força de Vendimento protocolou nova correspondência, apresentando fatos novos, os quais supostamente comprovam que a mudança do ponto de conexão da Eólica Pontal 2B da SE Porto Alegre 3 para a SE Viamão 3 foi compulsória. Após submeter o processo à Procuradoria e receber mais uma manifestação da interessada buscando demonstrar que foi impelida a alterar o ponto de conexão original para a SE de Porto Alegre 3 para a SE Viamão 3, em 9 de outubro de 2015, a SEG emitiu nova manifestação mediante a nova técnica 748. Nessa oportunidade, a SEG modificou seu posicionamento anterior, recomendando o deferimento de forma retroativa do período de concatenação do início de operação comercial da Eólica Pontal 2B com a data fixa de 31 de março de 2015, data inicialmente prevista para o início de operação da usina por meio de conexão provisória na SE Alvorada 1. O processo foi encaminhado pela diretoria, sendo administruído em 19 de outubro de 2015. Em algumas oportunidades, representantes da Eólica Pontal 2B foram recebidos em reunião para tratar do assunto, em virtude de dúvidas remanescentes sobre o melhor encaminhamento da proposta de decisão, dentre as quais a forma de consideração dos fatos novos apresentados após o histórico do deferimento dos pedidos de concatenação pela diretoria, entendeu-se necessário solicitar nova manifestação da Procuradoria, por meio do memorando 285. Após a interação com a SEG em 14 de novembro de 2016, a Procuradoria emitiu o parecer 556, respondendo aos questionamentos realizados. Em seu parecer, a Procuradoria remeteu à SFG competência para algumas das respostas aos quesitos apresentados pela relatoria. E, nesse sentido, em atenção ao pedido da minha assessoria, a SFG se manifestou no processo mediante o memorando 018-2017, é o relatório. Convido a senhora Cristiana Reis, representante da Força dos Ventos Energia Eólica, a fazer o uso da palavra. Boa tarde, já boa tarde a todos. O pedido aqui em apreciação... Ai, meu Deus, ainda não me entendi com esse... Agora. Vamos lá. Trata-se de um pedido apresentado pela Força dos Ventos, que envolve a Central Eólica Pontal 2B. Eu vou fazer essa parte inicial bem rápida, porque é um relatório bem detalhado do doutor Reis. Esse empreendimento, a Central Eólica Pontal 2B, participou do segundo LFA de 2010, tinha a entrada em operação comercial originalmente prevista para novembro de 12 e início de suprimento de janeiro de 13. Na sequência, em razão da alteração da exclusão da CEIA do LFA, esse cronograma foi alterado para setembro de 2013 e, posteriormente, para maio de 14, em razão do acolhimento de um pedido de excludente apresentado pela empreendedora. A empreendedora apresentou um pedido de alteração do ponto de conexão. O ponto original era a subestação Porto Alegre 13 e foi pedida a alteração para a Via a Mão 3. Eu ia falar isso mais adiante, mas eu acho interessante colocar, para mostrar um pouco o porquê dessa alteração do ponto de conexão. O que aconteceu foi que, quando da participação, aqui, quando da participação da empreendedora, da apresentação da informação de acesso, foi pedido Porto Alegre 13. Por ocasião do leilão, Porto Alegre 13. Só que, antes de sair a outorga da empreendedora, foi realizado o leilão de transmissão 08 de 2010 e outorgada a LT Restinga Porto Alegre 13. Com isso, o que vai se ver mais adiante, é que o acesso em Porto Alegre 13 ficou ocupado. Não havia espaço mais para a conexão de pontal 2B naquela subestação. Foi essa a razão do pedido de alteração de ponto de conexão. Então, voltando lá para o início, esse pedido, durante esse período, entre o pedido de operação, desculpa, me embananei aqui, mas vamos lá. Então, o pedido, entre, houve esse pedido de alteração de ponto de conexão, ainda em 2013, a empreendedora apresentou o pedido de excludente e concatenação com o SE via mão 3. Os dois pedidos foram indeferidos, no que se refere à concatenação. O segundo foi o deferimento da excludente, que justamente adiou o cronograma ali para maio de 2014. E, antecipando um pouquinho, o indeferimento nas duas oportunidades foi pela mesma razão. O entendimento da agência de que a alteração do ponto de conexão teria sido uma escolha da empreendedora. Bom, o nosso processo aqui, ele tem início em abril de 2014, com o pedido de excludente apresentado em razão de atrasos do IPHAN na autorização para a implantação da linha de transmissão de interesse restrito, e do ANS na emissão do parecer de acesso. Em setembro de 2014, a subestação via mão 3 já estava com um atraso bastante significativo. E, diante disso, a empreendedora tomou a iniciativa de pedir, então, a autorização dessa agência para uma conexão provisória. na subestação Alvorada, em 69. A gente vai ver mais adiante qual era o cenário naquele momento. Então, a empreendedora solicitou e teve atendida essa autorização para a conexão em Alvorada 1, em 69. Na mesma oportunidade, foi pedida concatenação sucessiva com via mão, mas com a possibilidade de antecipação de início de suprimento com a conexão provisória. Significa dizer, concatenação com via mão, mas se Alvorada ficasse pronta antes, e se fosse possível entrar em operação antes, aí sim, essa concatenação, o empreendedor naturalmente entraria ali com Alvorada. em março de 15, foi formulado um pleito alternativo, mas na mesma linha do que estava ali, que foi um pleito de concatenação fixa. Concatenação com a data prevista para a subestação Alvorada 1. A data prevista era 31 de março de 15. Em 4 de... em abril de 2015, o empreendimento entrou em operação comercial via conexão provisória. É importante ressaltar aqui que entre a data de obrigação de operação comercial, maio de 14 e abril de 15, as obrigações contratuais foram fielmente cumpridas através de reposição de lastra. Sobre os pedidos apresentados pela empreendedora, SFG e SCG se manifestaram no primeiro momento contrariamente. Por quê? Dentro da linha de que havia ali, foi um pedido de alteração de ponto voluntário, pedido da empreendedora. Mas, o que aconteceu? Em julho de 15, a empreendedora apresentou um fato novo. Qual foi o fato novo? A prova de que essa alteração não tinha sido voluntária, mas tinha sido por uma necessidade técnica. E que prova foi essa? Uma declaração da concessionária titular da subestação Porto Alegre 13, de que não havia espaço na subestação para o acesso de Pontal 2B. Com isso, com esse fato novo, a SCG reviu seu posicionamento, entendendo que restou comprovado que realmente era inviável tecnicamente, que não era voluntário, reviu seu posicionamento e recomendou o deferimento do pleito de concatenação com a conexão provisória. O processo foi, então, a pedido até da Relatoria, encaminhado para a manifestação da Procuradoria. A Procuradoria, também, examinando esse fato novo, ela se manifesta pelo cabimento do pedido de concatenação. Por que isso? Porque o motivo da negativa do pedido de concatenação anterior não mais existia. Estava comprovado, através desse documento novo, que ele não mais existia. Ora, se o motivo não existia, os atos praticados com base naquele entendimento, na suposta liberdade de escolha do empreendedor, deveriam ser anulados. É o parecer da Procuradoria. E a ANEL rever a sua posição de forma retroativa. Na sequência, a assessoria pediu a manifestação da SFG sobre dois pontos específicos. O primeiro, a suficiência da documentação apresentada, e sobre esse, a SFG se reporta, como a SCG já avaliou. E o segundo, sobre a validade de aplicação da cláusula de apto para fins de análise retroativa do pedido de concatenação. A esse respeito, a SFG, basicamente, ela ratifica as manifestações anteriores, e todas elas foram anteriores ao fato novo, todas as manifestações da SFG, e, além disso, presta esclarecimento sobre a questão condição de hábito, resolução 53, e concatenação. Aqui, essa não era para estar assim, mas vamos lá. O que a gente está falando? Quais são as negativas, as decisões que foram baseadas nessa suposta livre escolha da empreendedora? Esses dois despachos, o 3433 e o 310, de 2004. Aproveitando essa linha do tempo, a gente vai olhar qual era a situação, qual era o cenário para a empreendedora nesse momento. A empreendedora tinha a obrigação de entrar de operação comercial em maio de 2014, mas ela, desde fevereiro de 2014, ela tinha uma decisão da ANEL, um entendimento da ANEL, que a mudança do ponto de conexão tinha sido voluntária e que, por isso, ela não tinha direito a apto, não tinha direito a pedir o apto. E, por essa razão, teve indeferido o pedido de concatenação. Olhando para frente, a previsão naquele momento do SIGET para a entrada de Viamão era setembro. Só que, logo depois, isso foi para abril de 2015. Ainda assim, as obras estavam bem avançadas. O que faltava, qual era o ponto sensível? Era justamente a ALT por causa do atraso do IFAM, que foi exatamente o pedido inicial do processo hoje sobre deliberação. Só para ter um cenário, Viamão, prevista julho de 2013, disponibilizada agora em dezembro. E conectada, o empreendimento foi conectado agora em dezembro, 20 meses depois da entrada em operação da conexão provisória. O atraso total de Viamão, 1.240 dias, 3 anos e 4 meses. Só para terminar, um ponto que eu acho importante e chamar a atenção. nós temos aí na cláusula 5.12 do leilão do contrato do LFA uma previsão expressa que no caso de atraso de transmissora e distribuidora haverá o pagamento da receita, o pagamento da receita ainda que não haja entrega da energia. Isso é um risco que está previsto nos editais da época, que é alocado para o consumidor. Essa configuração justamente é que possibilita a concatenação, onde se evita o repasse da receita do contrato sem a entrega da energia. O que aconteceu com o pontal 2B? O pontal 2B teve a concatenação negada sem direito à cláusula de hábito porque o entendimento à época é que a mudança de ponto de conexão teria sido voluntária. Esse fundamento comprovou-se equivocado diante do fato novo que foi apresentado. A possibilidade do pedido de concatenação foi confirmada pela Procuradoria. A Procuradoria recomendou a anulação das decisões que negaram a concatenação e com uma reavaliação do caso à época, retroativamente às decisões anteriores. O que se quer demonstrar aqui? que o deferimento do pedido de concatenação do pontal 2B não vai trazer um ônus adicional para o consumidor. Não. Isso era a regra do leilão. O leilão já previa esse risco alocado ao consumidor. E o que se quer a concatenação é exatamente reduzir esse risco e reduzir esse ônus. Então, por tudo isso é que a empreendedora pede que seja deferido o seu pedido de concatenação com o início da operação da subestação Alvorada 1 março de 2015. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de pedir de alteração de cronograma de implantação da central geradora eólica Pontal 2B. Preliminarmente, a Procuradoria opinou pelo conhecimento do pedido, pois a despeito da ocorrência da preclusão administrativa foi demonstrada a ocorrência de um fato novo que justifica a reanálise do caso. Com efeito, em um primeiro momento o anel indeferiu o pleito de alteração do cronograma por considerar que a mudança do ponto de conexão da usina foi de livre escolha do agente e, portanto, feita por sua conta e risco. No entanto, posteriormente, foi demonstrado nos autos que a alteração do ponto de conexão não decorreu da livre vontade do agente, mas da inviabilidade física da conexão originária. Assim, por considerar que o ato administrativo foi embasado em um motivo que não existiu, os efeitos da decisão que eventualmente aceitaram a documentação juntada pelo agente devem ter efeitos retroativos. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer e opina pelo conhecimento do pedido a fim de que a agência profira novo julgamento do caso à luz da documentação apresentada pelo agente. A partir do leilão e da assinatura do CCAR que prevê o início de suprimento em 1º de janeiro de 2013, a Força de Vento apresentou uma série de pedidos de alteração de cronograma, todos visando a postergação do início do período de suprimento da usina, tendo como base diferentes argumentos tais como excludente e responsabilidade, concatenação com obra de premissão, etc. Tais pedidos e seu tratamento pela NEL já apresentado no relatório são resumidos na tabela 1. Então, na tabela 1 nós fazemos todas uma síntese de todos os pedidos, as datas de solicitação, a data de suprimento de pleiteada, qual foi o motivo, qual foi o resultado e aí qual, em função de ter acatado ou não, qual foi o reflexo na nova data de suprimento. Então, está aqui um resumo. Tudo isso eu já li anteriormente, apenas um resumo para ficar registrado essa cronologia. Como se verifica nas duas linhas finais da tabela, estão pendentes de decisão dois pedidos de alteração do cronograma de suprimento de CCR relativos eólica pontal 2B. O primeiro pedido tem como fundamento alegações de excludentes de responsabilidades devido a ações do IFAM e ONS e já o segundo pedido misturam um pedido de concatenação retroativa entre a geração e o sistema provisório de escoamento de energia com alegações de excludentes de responsabilidade na alteração do ponto de conexão da usina. Esses pleites serão analisados a seguir. Primeiro, conforme justificativa para esse pedido, a Força dos Entres apresentou fundamentalmente dois argumentos. O primeiro, atraso do IFAM e do órgão ambiental, a FEPAM, na emissão de autorizações e licença para a construção de intermissão de interesse restrito e o segundo, atraso do NS na emissão do parceria de acesso. Em análise conjunta da SCG e SFG, mediante a nossa técnica 73 de 2014, essas áreas avaliaram que as alterações de excludente não merecem prosperar, uma vez que os fatos alegados não possuem nexo causal com o atraso, pois o andamento das atividades que não dependiam dessa licença transcorreu de forma lenta e mesmo após a emissão da licença de instalação e do parceria de acesso, houve mora de pelo menos cinco meses para a celebração dos contratos de conexão entre a emissão e o CCT. Especificamente, sob a demora do IFAM e da FEPAM, a SCG manifestou que não compete em anel avaliar o cabimento ou não das exigências realizadas por esse órgão apontadas pela interessada como descabida. De fato, conforme demonstrado nos relatórios de andamento da implantação dos empreendimentos, até 1º de maio de 2014, data vigente para início do suprimento do CCR, o empreendedor não havia iniciado a montagem dos aerogeradores e nem contratado a empresa fornecedora de equipamentos e serviços relacionados. Eu chamaria a atenção para essa data aqui. até 1º de maio de 2014, segundo a SFG, data vigente para início do suprimento, o empreendedor não havia iniciado a montagem dos aerogeradores e nem contrato com a empresa fornecedora de equipamentos e serviços relacionados da conexão. É importante fixar essa data. A data de contratar era 1º de maio e até 1º de maio nenhuma obra tinha sido iniciada da usina. Sendo assim, pela ausência de nexo causal, concordo com o posicionamento da superintendência no sentido de indeferir o pleito de reconhecimento desses excludentes de responsabilidade. E a 2ª alegação da não-voluntariedade de alteração do ponto de conexão da SE Porto Alegre 3 para a SE Vemão 3 e o pedido de concatenação retroativa com data de financiamento programada para o início de escoamento de energia por uma delegação provisória na SE Alvarada 1. O primeiro planejamento destaque conforme verificado no histórico resumido apresentado na tabela 1 e no relatório a diretoria já deliberou em duas instâncias o pedido de alteração de cronograma envolvendo concatenação da entrada em operação e início de suprimentos da Eurica Pontal 2B com a obra da SE Vemão 3. Mesmo após essa decisão consubstanciada do Espaço 310 de fevereiro de 2014 segundo informações prestadas pela ESFG as obras de implantação da usina continuavam paralisadas É possível observar que o empreendedor deu impulso efetivo às ações visando a construção da usina e a busca de alternativas viáveis para o escoamento de energia produzida somente a partir do momento em que ficou e começou até a obrigação de suprimento dos contratos ou recomposição do lastro então significa dizer o seguinte a partir do momento que ficou caracterizada a necessidade de comprar lastro foi quando o empreendedor encontrou a solução que se foi uma alternativa provisória se conectar em 69KV em Alvorada 1 conseguindo entrar em operação no final de abril de 2015 não fosse essa situação decorrente da negativa da concatenação e da limitação do prazo concedido de excludente da responsabilidade muito provavelmente o consumidor de energia elétrica só receberia a energia da eólica pontal 2B quando o ESF e a mão 3 entrassem em operação comercial após vários atrasos a atual previsão disso acontecer é 5 de março de 2017 conforme informado pela concessionária de transmissão do CIGET embora tenha honrado com as obrigações de recomposição do lastro do CCR o empreendedor voltou a apresentar a pedida de concatenação visando isentar-se das obrigações contratuais entre 1º de maio de 2014 início do suprimento contratual até 31 de março de 2015 data inicialmente programada para início do escoamento da energia por meio de ligação provisória na SELVARADA1 como fundamento para a reapresentação do peito estariam fatos novos apresentado a ANEL em maio de 2015 após a usina já estar em operação comercial e após a manifestação contrária ao pleito emitida em notas técnicas da SFG e da SSG tal documentação complementar compreende relatório ambiental consolidado em maio de 2015 emitido pela empresa contratada pela força do jeito que apresenta históricas razões de ordem ambiental social e cultural que teria motivado a alteração do ponto de conexão de eólica pontal 2B da SE Porto Alegre 3 para a SE Viamão 3 além disso foi protocolado o questionamento do empreendedor e resposta da C3EGT transmissora responsável pela SE Porto Alegre 3 realizada em 2015 que atestaria a disponibilidade do espaço físico para a conexão daquela substração eu chamo a atenção que quem dá parecer de acesso é a ONS o ONS é o órgão responsável para definir que determinada instalação tem acesso ou não não cabe aqui a C3EGT agora agora em 2015 enviar uma correspondência atestando de que não tinha espaço porque cabe a ONS a responsabilidade de definir que o acesso é possível ou não é possível e quando a empresa bidou evidentemente ela não tomou a iniciativa de solicitar o parecer de acesso ao ONS e após 4 meses evidentemente nesse interregro de 4 meses aí sim apareceu um novo agente que aquele acesso que inicialmente ela tinha a intenção de fazer a conexão naquele acesso evidentemente ele foi ocupado no momento que ela fosse diligente e após bidar na hora que ela tinha informação de acesso do ONS solicitasse o parecer de acesso evidentemente que ela chegaria primeiro do que o outro portanto não tem no processo e nas análises e consultas que nós fizemos do ONS nenhuma consulta formal do agente solicitando o parecer de acesso ao ONS que é o régua responsável para definir o parecer de acesso então essa correspondência a posterior da C3E ela consequente mas não é a C3E o órgão responsável para definir o parecer de acesso e sim o ONS após análise dessa documentação elaborada somente em 2015 você já alterou seu posicionamento anterior considerando que a alteração do ponto de conexão não foi puramente decisão livre da interessada aceitou os fatos novos para recomendar a concatenação retroativa do cronograma de contratação e nisso o suprimento de CCR SFG não fora consultada pela SCG para análise dessa documentação na época do pedido de alteração do sistema de transmissão do interesse em ambas as oportunidades que o pedido de concatenação da ólica portal 2B com o SEVM3 foram apreciados pela diretoria o empreendedor não apresentou nem explicou os motivos da saída do ponto de conexão original quer dizer simplesmente eu estou imaginando que com a informação de que não tinha mais o acesso mesmo informal porque ele não tinha nenhuma porção oficial do ONS ele simplesmente entendeu que como existia uma inviabilidade da conexão em Porto Alegre 3 solicitou uma alteração para a SCVM3 pelo contrário se verifica em todo o processo que os empreendedores consideraram alterar a conexão da ólica pontal 2B para diversas outras subjeções e não somente para a SCVM3 e tais como SCV Porto Alegre 14 SCVM4 mencionada em carta do agente de seu controlador e na comentação cadastrada no pedido de enquadramento do rede no estudo de alternativas apresentado dentre essas alternativas estudadas conforme informações escolhidas por minha assessoria junto a C3ED as subjeções de Viamão 1 e Porto Alegre 4 já estavam em operação respectivamente desde 1º de janeiro de 72 e 15 de setembro de 85 contudo esse fator risco de disponibilidade da subjeção não foi considerado nos estudos de alternativa apresentado que sustentaram a escolha do novo ponto de conexão para o empreendedor o estudo não apresenta um relato do estado da SCVM3 na época para testar se o andamento das obras permitia confiar nas datas previstas para a entrada em operação dessa forma fica evidente que houve livre escolha do agente pela SCVM3 e que tal escolha teve como motivação critérios ambientais e econômicos diversos mas não considerou o fato de que a SCVM3 estava em construção com obras bastante atrasadas e que a previsão de entrada em operação apenas dois meses da necessidade da ólega portada de hoje na época já não era factível sobre a inviabilidade da conexão na SCVM3 verifique que seria de total interesse do empreendedor apresentar a comprovação na época em que solicitou alteração do ponto de conexão visto que ficou claro na instrução do processo que a alteração imotivada do ponto de conexão retiraria do empreendedor o direito a subclauso 5.2 do CCR citado a seguir relativo a possibilidade do empreendedor receber receita na condição de apto operar ou seja se fosse comprovada a condições não condições ideais de acesso quer dizer não fosse possível o acesso consequentemente uma vez o empreendedor entrou em operação ele receberia de acordo com a edital as condições de apto a operar a citada a cláusula do CCR é clara e no caso de alteração do ponto de conexão solicitada e ou causada pelo vendedor este não tem o direito de recebimento de receita na condição de apto operar no caso não restam dúvidas sobre a autoria voluntária do pedido de alteração e sobre as condições em que a solicitação foi apresentada e aprovada pela ANEL sendo de responsabilidade do empreendedor os efeitos decorrentes além dessas questões gerou dúvidas aos efeitos do tempo que poderia ter um eventual reconhecimento retroativo de que a alteração do ponto de conexão da Eólica Pontal 2000 se deu de forma compulsória a rigor do ponto de vista da parte compradora do CCR a concatenação do cronograma de implantação de uma usina com obra de transmissão de terceiro só faz sentido se houver a expectativa de que a obra de geração fique pronta antes da obra de transmissão necessária praticamente a energia e que nessa situação o gerador teria direito a ser remunerado na condição de hábito operar e se isso ocorrer o consumidor precisaria pagar ao gerador a receita fixa sem receber a energia tendo que adquirir nova energia no mercado de curto prazo entretanto não havendo excludente responsabilidade e sem a possibilidade de recebimento de receita pelo gerador na condição de hábito operar a concatenação de geração contra emissão não seria benéfica para o consumidor no presente caso na época em que foram julgados pedidos de concatenação estava claro para o agente e para a diretoria da ANEL que a usina não tinha o direito a condição de hábito operar por ter solicitado a alteração do seu ponto de conexão e escolhido voluntariamente o novo local a apresentação da documentação a partir de maio de 2015 após a entrada em operação da usina impedeu o julgamento do pedido de concatenação com essas informações quando elas fariam alguma diferença para o consumidor conforme manifestado pela SFG do relatório de andamento da implantação do empreendimento apresentado pelo empreendedor as obras das usinas não ficaram prontas até janeiro de 2015 ou seja considerando o período de teste e comissionamento dificilmente a usina teria condições de entrar em operação antes da data prevista para disponibilizar o sistema de transmissão provisório ou seja 31 de março de 2015 diante desse contexto mas considerando a possível relevância dos fatos novos apresentados julgou-se oportuno de solicitar uma manifestação específica da procuradoria que assim o fez por meio de parecer 556 em resumo a procuradoria opinou que não há preclusão administrativa no pedido de concatenação porque os atos tiveram profundamente a situação fata que não existia já que na avaliação da SFG a documentação apresentada demonstra não ter havido alteração voluntária do ponto de conexão que demanda novo julgamento pela ANEL é isso que nós estamos fazendo a documentação apresentada pelo interessado é válida a princípio a não ser que se demonstre alguma irregularidade na emissão da mesma quanto a suficiência da mesma por ser questão eminentemente técnica a procuradoria não se manifestou sugerindo uma consulta e evidentemente a gente avaliou essa correspondência C3A entendendo que a C3A não é o órgão adequado para dar para ser de acesso e sim o ANS e que nesse caso específico deveria ter sido feito no momento oportuno quer dizer após o leilão ali naquele momento é o momento da solicitação do parecer de acesso o fato de ter passado mais de quatro meses em Sejú que outro concorrente entrasse para ocupar aquele espaço na subestação Porto Alegre 3 os efeitos em causa de aceitação da documentação são retroativos uma vez que a decisão quem deferiu a concatenação tomou como motivo a voluntariedade da alteração do ponto de conexão o que não ocorreu que demanda nulidade desses anteriores e quanto a validade da aplicação da cláusula apta a operar para fim de análise atorativa do pedido de concatenação sem a correspondente conclusão da resolvação da usina na época por questão sem imediatamente técnica a procuradoria não se manifestou sugerindo igualmente a sua consulta SFG e sobre a responsabilidade do agente pela escolha dos pontos de conexão da usina a procuradoria asseverou que a fixação originária do ponto de conexão é feita no ato da autorização alterações posteriores são responsabilidade do agente desde que eu faça livremente sobre a suficiência da documentação apresentada indicada no item 2B da manifestação da procuradoria foi consultada a SFG e que em resposta informou quem manifestou que a documentação já havia sido considerada válida e suficiente pela SCG a SFG acrescentou que subsídios acionais poderiam ser obtidos com as áreas de transmissão sobre a validade da condição de cláusula de apto a operar a SFG ratificou as informações já prestadas anteriormente de que a usina não estava pronta no período pleiteado e que nessas condições a alteração do cronograma de implantação se justifica em caso de excludente responsabilidade ou quando identificado o interesse público na alteração mediante a concatenação entre as obras de geração e transmissão reconhece-se que aparentemente a saída da subestação Porto Alegre 3 não se deu de forma deliberada porém a documentação apresentada não se mostra o suficiente para testar a inviabilidade do ponto de conexão original e que tal inviabilidade for o único ou principal motivo da alteração logo após a emissão da autorização para a Eólica Portal 2B ocorrida em 3 de março de 2011 o empreendedor deveria ter solicitado o parceria de acesso à ONS a emissão do parceria de acesso da SE Porto Alegre 3 reservaria o espaço pretendido pelo Portal 2B a linha de transmissão licitada que ocupou o espaço restante do barramento 250KV da SE Porto Alegre 3 somente foi concedida em 27 de setembro então percebam em 3 de março de 2011 o empreendedor já teria condições de ter solicitado da ONS e o espaço estaria disponível quando isso não foi feito e percebam que o empreendedor não fez em nenhum momento a solicitação da ONS mas um outro empreendedor fez e em 27 de julho de 2011 foi aquele espaço ocupado por outro empreendedor porque esse sim fez a solicitação do parceria de acesso da ONS portanto essa correspondência da C3E hoje dizendo que não tem espaço não se sobrepõe à decisão que não foi tomada oportunamente e antecipadamente quatro meses depois da outorga da autorização não há explicação fundamentada da interessada para não realização do pedido de parceria de acesso logo após receber a outorga outro sim conforme consta na subcausa 3.2 3.3 dos procedimentos de rede que trata dos procedimentos de acesso ao sistema de transmissão compete à ONS emitir a informação ou parceria de acesso a instalações integrantes da rede básica e no caso da SE portada de 3 assim mesmo a disponibilidade do espaço anteriormente existente para a conexão da SE portada de 3 precisaria ter atestado a pronunciação da ONS à época e não foi porque não foi nem sequer solicitada portanto não é a carta da C3E que substitui um parecer de acesso da ONS solicitei a minha assessoria que realizasse contato com a ONS para saber como foi conduzido pelo agente a alteração do acesso da SE Porto Alegre 3 para a SE F1 3 para saber se de fato houve uma saída compulsória do ponto de conexão original nesse contexto o ONS confirmou não ter recebido do agente qualquer solicitação de acesso da SE Porto Alegre 3 mesmo de forma informal hipótese que poderia ter avaliado a viabilidade ou não do acesso daquela associação e emitido resposta ao agente aprovando ou negando o acesso segundo a ONS a solicitação de acesso recebida da Eólica Pontal 2B foi diretamente para a SE F1 3 em 230KV em escolha própria do interessado não tendo havido por parte do operador qualquer indicação ou recomendação de acesso em um ponto específico retira-se portanto a questão da escolha do agente que livremente optou pela SE F1 3 quando poderia ter escolhido um ponto de conexão já existente caso realmente não pudesse permanecer no ponto de conexão original em julho de 2013 quando a alteração do ponto de conexão foi aprovada na ANEL já se sabia que a SE F1 3 estava com obras bastante atrasadas e nessas condições havendo o direito do gerador à causa de ato operar condição essencial para a aceitação de um pito de concatenação creio que a ANEL teria no mínimo condicionado a alteração do ponto de conexão à solução alternativa mesmo que provisória para o escoamento da energia gerada desta forma não entendo que exista motivo para alterar decisões anteriores por que foram tomadas com as informações e documentos disponíveis na época do contrário bastaria qualquer agente omitir um fato de seu conhecimento prévio e apresentar posteriormente para alterar ou anular qualquer decisão desta agência isso não impede contudo que os fatos novos sejam apreciados mesmo após o trânsito julgado na esfera administrativa conforme manifestou a procuradoria avançando na análise destaca que as decisões que negaram a concatenação tiveram por fundamento não somente a voluntariedade da alteração do ponto de conexão mas também o atraso nas obras da usina ou seja mesmo que não houvesse a questão da troca do ponto de conexão a concatenação foi negada devido ao atraso das obras da usina que não permitiriam estimar se a concatenação seria benéfica ao consumidor e sobre esse ponto o empreendedor admite que o atraso na obra da usina ocorreu porque aguardava a definição do ponto de conexão para ter certeza de que poderia escoar a energia e com isso receber a receita tal explicação faz sentido porém não comprova que não existiram outras razões para o atraso nas obras da usina além disso a própria solução final utilizada pelo empreendedor de realizar uma conexão provisória na usina provou que havia meios alternativos para viabilizar o escoamento da energia antes da conclusão do SE via mão 3 contudo essa solução só foi adotada a partir do momento que o empreendedor precisou recompor o laxo para a energia na entrega então vale a pena destacar que essa alternativa provisória ela sempre existiu não tinha dificuldade nenhuma do empreendedor ter feito essa conexão ele passou a fazer essa conexão no momento que começou a pagar recompor o laxo mas mesmo assim na data do contrato as obras não haviam inciliado consequentemente esse um ano que se pagou de laxo foi porque foi o ano necessário uma vez que tinha a opção da conexão provisória na ST agora da U mas mesmo assim foi o tempo necessário para a construção da usina e da conexão e nesse contexto em contato com a superintendência de concessões e permissões a ST como sugerido pela SFG o mesmo esclareceu que independentemente dos motivos que levaram a saída da SE Porto Alegre 3 e a escolha pela SE Viamont 3 não há justificativa razoável para o fato que a solução final encontrada pelo agente para o esclamento da energia com a ligação provisória da SE não tenha ocorrido tempestivamente de forma a cumprir as obrigações contratuais a utilização de uma conexão provisória é uma alternativa que já havia sido aventada em 2011 pelo próprio empreendedor porém foi descartada pelo mesmo até 2014 dando preferência a reiterados pedidos de alteração de cronograma e de início de suprimento baseados em alegações de excludente de responsabilidade e concatenação com a SE Viamont 3 portanto não há como isentar o empreendedor da responsabilidade pela escolha do novo ponto de conexão na SE Viamont 3 e possui inércia quando deveria ter procurado tempestivamente soluções alternativas para o escoamento da energia de sua usina em conformidade com as obrigações de suprimento do CCR como manifestado pela SFG a apreciação de um pedido de concatenação é realizado com base no juízo de oportunidade do interesse público conforme informações coletadas junto a SRM no período de atraso ocorrido quase a totalidade das distribuidoras que adquiriram a energia da Olicopontal 2B estavam subcontratadas expostas ao mercado de curto prazo que apresentavam elevados valores de PLD ou seja a aceitação do pleito além de indevida a carretaria em necessidade de maior compra de energia pelas distribuidoras no mercado de curto prazo e o custo bem acima daqueles estabelecidos no CCR desta forma não há qualquer obrigação da ANEL aceitar o pleito de concatenação retroativa especialmente diante da insuficiência e interpretividade das informações apresentadas pela interessada se a concatenação fosse de interesse público em algum momento um pedido de evitamento fundamentado teria sido aceito pela ANEL em conclusão a documentação nova apresentada não tem condão de alterar ou anular as decisões anteriores sobre o cronograma de implantação de suprimento da Olicopontal 2B porque não afastam tampouco modificam seus fundamentos devido aos seguintes fatores os fatos novos apresentados não alteram o entendimento anterior sobre a responsabilidade pela alteração do ponto de conexão e mesmo que alterasse foram apresentadas extemporaneamente obstruindo a avaliação de oportunidade ou de interesse público de concatenação as obras da usina também estavam atrasadas fato que não recomenda a concatenação o agente solicitou voluntariamente a alteração do ponto de conexão perdendo o direito ao recebimento da receita na condição de apto operar condições sem a qual a concatenação não se justifica o agente foi o único responsável pela escolha do novo ponto de conexão do S.E.V. Amon 3 ficando sujeito às consequências de sua escolha e finalmente havia a solução alternativa para o escoamento de energia que não foi implementada e perdou a tempo de raio CCR firmado portanto essa decisão de ir para uma alternativa provisória em Alvorada não podia ter sido tomada no momento adequado diante do exposto que consta no processo 48.500 056.36 de barra 2010 de instinto 13 voto por indiferir o pedido apresentado pela Força dos Ventos Energia Eólica S.A. de alteração do cronograma de proteção da central geradora eólica Pontal 2B e de alteração do início do período de suprimento da energia dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado uma vez que não foram reconhecidos os supostos e excluentes de responsabilidade apresentados pela requerente e que não constatou-se a presença dos elementos necessários para justificar a concatenação no início do período de suprimento do ICCR com data fixa de 31 de março de 2015 é o voto em discussão dizer aqui eu acho que foi uma bem exaustiva mas em essência então que vamos dizer assim permeia esse encaminhamento é dizer olha de fato lá naquela conexão original de Porto Alegre 13 ele teria até aquela prerrogativa do hábito de entrar em operação hábito a receber em função da cláusula do edital no nosso entendimento que você está encaminhando ele foi talvez não foi diligente o suficiente para pedir o ponto de conexão a mudança do ponto de conexão quer dizer pedia o parecer de acesso da Porto Alegre 13 que é o direito que ele tinha e por essa não diligência outro entrou no lugar e ocupou de fato ocupou o espaço mas isso não há dúvida de que ocupou ainda que tenha a dúvida em relação a competência da CEGT de dar esse veredito isso deveria ser pelo ONS que consultado que foi diz que não tem na instrução do processo nenhuma história nenhuma evidência de que o agente pleiteou o parecer de acesso enfim tratou do assunto com o INES no tempo devido é isso que restou demonstrada bem porque é claro que se o agente tivesse ficado em Porto Alegre 13 e feito a parte dele ele teria direito ao hábito de entrar em operação comercial então ele se movimentou até aliás a dúvida que eu fiquei não sei se em algum ponto seu relato isso está tratado finalmente Via Mão 3 entrou e Porto Alegre 13 entrou ou não entrou ou entrou antes de Via Mão 3 Porto Alegre 13 já tinha espaço ou é que foi ocupado por outro Via Mão 3 ainda nem entrou não entrou então no momento que Via Mão 3 não entrou e ele tinha o compromisso de entregar em março de 2014 consequentemente ele ficou como a solicitação era para Via Mão 3 ele ficou mirando Via Mão 3 e ao tempo todo solicitando uma concatenação para Via Mão 3 no momento que esgotou e que todos os estudantes de sociedade não foram atendidos pela agência consequentemente a partir da data contratual ele começou a recompor o lastro aí na hora que ele começou a recompor o lastro aí sim ele buscou uma alternativa provisória para poder reduzir o seu prejuízo mas uma das coisas que fica mais evidente é que ainda assim na data contratual da entrega do CCR as obras da usina não tinham sido nem iniciadas você veja então por quê? porque ele estava apostando na possibilidade de conseguir a concatenação com Via Mão 3 então com Via Mão 3 estava atrasada se a anel aprova aquele era tempo suficiente para ele recompor o contrato e assim mesmo concluir as obras da usina então fica muito claro que a solução provisória de Alvorada ela sempre existiu quer dizer em vez de Via Mão 3 que estava atrasada que foi uma opção que ele fez inicialmente evidentemente que Via Mão 3 é uma solução definitiva Alvorada é uma solução provisória é uma iniciativa do agente inteligente mas a síntese é essa quer dizer o fato novo que surgiu depois de toda a análise foi aquela correspondência da C3E dizendo que olha realmente naquela oportunidade não existia espaço mas não é a C3E a responsável para dar esse tipo de documento o que precisaria ele ter feito no momento oportuno após o leilão após o BID o parecer de acesso nesse parecer de acesso aí sim se ele tivesse feito naquela hora consequentemente ele teria chegado primeiro do que o concorrente do que o outro empreendedor isso eu entendi até não estou vendo como o mais relevante esse documento da CGT por isso que eu estou querendo compreender só essa etapa anterior quer dizer na verdade quer dizer ele em tese pela condição do contrato se ele fizer essa parte dele ele tinha direito a concatena desculpa o apto de entrar em operação comercial na data lá prevista no contrato quer dizer o fato dele não ter demandado em tempo o parecer de acesso e alguém ter ocupado em Porto Alegre 13 é que em alguma medida junto com o fato de ele não ter conseguido entrar em operação ou estar hábito entrar em operação na data certa é que teria que afastaria esse direito ao hábito entrar em operação comercial isso nós estamos dizendo a gente está dizendo mesmo que a CGT tenha agora informado que não tinha mesmo espaço que ele foi de alguma maneira obrigado a buscar outra alternativa não foi uma iniciativa dele mas ele não foi talvez diligente para conseguir esse espaço em Porto Alegre 13 no momento apropriado quer dizer ele poderia quer dizer o que teve um leilão posterior ao dele passou na frente dele e ocupou o espaço de Porto Alegre 13 é isso que você está dizendo que isso foi consultado agora o NS e isso foi pelo NS informado é isso né quer dizer que ele de fato perdeu a oportunidade de garantir o acesso a Porto Alegre 13 é isso né tá e aí o que você está dizendo é que dificuldade de acesso pelas razões que já foram comentadas a solução provisória estava disponível desde sempre ela poderia ter sido acionada eventualmente em outro momento evitaria esse descasamento da entrada em operação e o direito enfim a receita bem eu assim eu acho que a análise que você fez foi bastante exaustiva e as motivações que eu conheço pelo que eu estou percebendo muitas delas o próprio agente tem dúvida você teve a oportunidade pelo que está relatado de checar tudo isso você está porque eu recebi os agentes hoje a gente também recebeu os agentes e teve a oportunidade de dar vazão a essas dúvidas ou essas questões porque realmente é uma questão complexa mesmo inclusive essa complementação que depois foi feita pelas áreas e pela própria procuradoria mas por isso que eu foquei nesse ponto você está dizendo de fato tem uma questão que talvez não tenha sido enfrentada que é essa não diligência do agente de conseguir o parecer de acesso na Porto Alegre 13 isso para mim é relevante e você perguntou a ANS está instruído no processo que de fato eles não se movimentaram no tempo devido usa por favor o microfone pode fazer o esclarecimento a ocupação do espaço não foi por um outro gerador que escolheu aquela conexão em Porto Alegre 13 a ocupação do espaço foi fruto de um leilão de transmissão que apontou a conexão da linha de restinga naquela subestação não foi uma competição de um gerador que escolhe o mesmo ponto de conexão não foi o leilão de transmissão é que estabeleceu Porto Alegre 13 como ponto de conexão para a linha de restinga é só para e antes da outorga ser publicada da outorga de pontal 2B e a outorga a gente sabe o ANS exige a apresentação da outorga para o parecer de acesso obrigado esse é um ponto mas isso isso não invalida isso não invalida quem tem que oficiar usar isso é o ANS então era preciso que tivesse uma negativa do parecer de acesso do ANS para confirmar efetivamente que o bid inicial tinha a expectativa de fazer a conexão em Porto Alegre 3 e foi impossibilitado o ANS é quem realmente deveria ter informado e não digamos assim ela supô na época e o fato de ter suposto na época evidentemente não tem no exausto nada que diga qual foi a motivação da mudança evidentemente pode ser até que elas tinham essa informação mas isso não ficou muito claro e quando muda-se para a proposta para a Viamão 3 o razoável é que no processo nós tivéssemos uma documentação do ANS esclarecendo tudo isso e não da concessionária que evidentemente não tem a atribuição de dar esse tipo de informação viu Romeu é que na verdade o agente deveria ter feito o pedido de conexão em Porto Alegre 13 onde que era original o ANS ia falar não tem indico tal lugar ou tal lugar ele não pode achar que porque ele viu que ia ter um leilão ia usar ali então não preciso perguntar não muito pelo contrário ele tem que fazer o papel dele ele tem que perguntar a ONS sobre a conexão naquele ponto do qual quando ele participou do leilão ele bidou pensando nele então ele não pode depois largar mão disso daí você está reforçando a linha de que enfim ainda que pareça lógico que de fato em função do que foi esclarecido posteriormente não teria mesmo espaço mas teria uma formalidade a ser observada que acabou não sendo ou seja teria que o o agente em princípio num direito ou num pressuposto que estava no leilão que ele participou de acesso àquela subestação e em função de uma modificação no desenho lá do sistema de transmissão esse espaço deixou de existir mas isso só poderia buscar outra alternativa o INES atestando essa viabilidade e apontando alternativas que fosse em todos os outros casos se não na sua maioria de outras usinas que nós analisamos essa questão de alteração de ponto de conexão sempre teve uma avaliação por parte do INES lógico na rede básica que é o caso dessa e aí propondo um outro ponto de acesso porque ou o agente propondo outro ponto de acesso e o INES atestando a viabilidade dele é porque se você sequer perguntar não tem como dizer que realmente tinha ou não tinha condição de ser colocado lá não entendi quer dizer eu acho que nas duas mesmo com esclarecimento feito que vocês estão dizendo é que de fato não é uma livre escolha do agente ele tem que exercer lá o seu direito pelo menos a sua pretensão digamos assim de ver preservado aquele expectativa de acesso àquele ponto se o INES aqui não haverá ali uma uma enfim uma escolha de um outro ponto que seja ao mesmo tempo interesse do agente mas interesse do sistema para compatibilizar melhor acesso em outra alternativa eu vejo o problema uma ótica um pouco diferente a gente está muito de certa maneira muito preocupado com a natureza dessa prova nova trazida e tem uma parte do parecer da procuradoria que ele fala na preclusão eu acho que aqui de acordo com a com a com a leitura minha da da todo o processo administrativo na forma da lei fatos novos e elementos novos de prova podem ser sempre aceitos tem um paráfrolo de 62 eu acho um pouco pesado mas para mim o mais relevante não é se foi a C3E se foi o INES para mim o mais relevante é que a análise de concatenação ela não é um direito ela é uma possibilidade uma faculdade que tem que ser analisada no caso de conveniência e oportunidade nesse sentido preclui sim eu acho que eu tenho um entendimento diferente da procuradoria para todo o resto se fosse um fato novo relacionado a uma penalidade agora como é que eu posso exercer um juízo de faculdade ex post aí não tem mais como a gente fazer as análises a obra ia ficar pronta se valia a pena como é que ia pagar então eu acho que para efeitos de concatenação o pedido precisa ser tempestivo não adianta vir depois inclusive para a gente poder ver a diligência apurar tudo então aqui eu acho que o fato novo até era de conhecimento nosso podia não ser especificamente da SCG mas a ANEL sabia que tinha a linha estava ocupando não é um agente é uma linha de transmissão está no planejamento isso teve uma série de relatórios antes de você poder fazer a licitação isso já está colocado lá em qualquer momento que o agente tivesse procurado o INS mesmo antes da licitação já deveria estar apontada essa conexão ali então eu acho que não é algo que a administração não conhecesse o fato é que isso não foi apresentado num processo de concatenação da forma tempestiva e a análise não tendo considerado isso agora não dá mais para considerar e mesmo que tivesse considerado me parece que pelos elementos trazidos da SFG sobre o andamento da obra não haveria benefício então assim a decisão não é nula porque ela seria igual tem uma parte do voto do Revo que ele fala isso que eu acho que é a mais relevante ele está trazendo aqui de certa maneira uma prova que ela é impertinente mas a impertinência dela é pela tempestividade isso tem que ter trazido no momento não é o juiz de conveniência oportunidade três anos depois não faz nenhum sentido ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que ele decidiu por indeferir o pedido apresentado pela força dos ventos energia eólica SA de alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica pontal 2B e de alteração do início do período de suprimento de energia dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado uma vez que não foram reconhecidos supostos excludentes de responsabilidade apresentados pela requerente que não constatou-se a presença de elementos necessários para justificar a concatenação do início do período de suprimento do CCAR com data fixa de 31 de março de 2015 bem eu vou então vamos interromper a nossa reunião e retornamos às 15 horas quer continuar tá bom então bom almoço a todos tchau